Onde é isso? 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 Eu posso admitir que por primeira vez... Acabado... Um ciclo que não me gusta que seja divertido. E já sei o que disse, senhor Finn. Não tivemos essa conversa em seu momento. Entenda. Todo mundo que se rodeava a mim moria. E já não. Se acabou. Se esqueceu. Estou? O que me falta a mim é que está... ... A mim é que está em seu momento. A provisão do meu pai. Sr Finn? Le han disparado? Para mim, não. E então essa sangria... Ah, eu sei vergonha. Rose... Pode... apagar um momento? ... ... ... ... ... ... ... ... Roushágame por favor, bájezete o caballo. 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 Dizaner... Vamos Depois eu recolo, não se preocupe Está seguro Segura de que não quer nenhum doctor? E aí 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 Díame que entre todos os contactos Têm, não sei Um, o que seja Um médico de combate O que seja Médico de combate Não pode escartear Só nos que deixe de chamar a um Dr. Reveva. Oh, desgracia. Pois escúchame. Eu não faço milagros. Pois vou chamando. Desemprisa, eu arreglo que pueda. Eu vou chamar a um Dr. Reveva. Tchau. 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 Ah, Rose. Me quedas de afuera para que venga el doctor. Tchau. 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 Retiro. Tchau. Tchau. Tengo un lugar en el que Spokko se puso en el que W elli y Dонов en el poder. Tienes el alcohol. Aún el ascenso de visión. Está mal aí, está. Ah, ela! Sim, sim. Vale, vale, perdona. É quando o aviso é para as pessoas inconscientas, mas vale, vale. Está tocando a polla. Me quedé un poco hecho. Da, una patena aqui. Tio, la peña? A gente rolea de médico. Y no le gusta rolear de médico? Que hacéis roleando de médico? De verdad te lo digo. Tio, tio, tio. Tio, tio. Tio, tio, tio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No te pones nervioso, al menos vino rápido. El tablero justamente ha llegado alguien que simplemente con un ahogamiento casi me muera. Bueno, si pasa algo... Del establo no sale. Yo creo que no sale del suelo. Da. Aunque haga bien su trabajo, lo que no hace a mi, me importa nada. ¿Qué desee con ella? Voy. Le voy a dar luz a ver si lo necesitas. No. 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 Vamos lá. Vamos lá.